Uma neta furtou mais de 100 mil reais da conta do próprio avô, veja só. A neta de 22 anos, ela foi flagrada fazendo mais de 50 transferências bancárias. Ela transferiu todo o dinheiro para a conta dela. E o que ela ia fazer com esse dinheiro? Apostar em jogos online, o famoso jogo do tigrinho. Veja na reportagem. No vídeo, a mulher aparece dentro da agência bancária. Com roupas diferentes, ela foi flagrada utilizando o caixa eletrônico. Segundo a investigação da polícia, foi assim que ela desviou quase 180 mil reais da conta do avô. A maior parte do dinheiro foi utilizada em um jogo de azar online, conhecido como tigrinho. Segundo as investigações, entre os meses de setembro e outubro do ano passado, de 2023, ela teria, através de 59 operações de saque e transferência, subtraído da conta do seu avô, mais de 179 mil reais. A maior parte desse dinheiro acabou creditada na conta dela. A investigada tem 22 anos e foi presa pela polícia civil. A autora, ao ser interrogada, negou que tivesse feito essas transferências, esses saques. Ela relatou que, inclusive, não sabia como esse dinheiro teria sido creditado na sua conta e gasto desse jogo online. De forma bastante dissimulada, nós comprovamos aí a falsidade dessas alegações, uma vez que as filmagens das câmeras de segurança do banco, onde foram feitos esses saques e transferências, flagraram aí o momento em que ela, com o cartão e a senha do seu avô, qual ela tinha acesso, sabia assim, uma vez que já tinha o ajudado em algumas demandas no banco, realizou aí essas operações. A jovem foi presa preventivamente por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança por 59 vezes. E tem muita gente apostando aí nesse jogo do Tigrinho.